Pais de família e tal, o Pério Cão era o mais novo do grupo depois de mim, 14 anos mais velho que eu. Diferença, né? E aí quando eu fiquei amigo do Rodrigo foi uma salvação pra mim, porque... Cara, naquela época, sei lá, se eu estivesse em São Paulo de segunda a sexta, eu ia na casa dele de segunda a sexta, a gente morava perto. Eu morava no Santo André. Eu também era, Pais de Família, também era. Só pra constar, era mais velho. Mas era mais próxima idade, né? Mas era muito louco, a gente se gostava, a gente ficava junto demais. Mas ao mesmo tempo, quero dizer que hoje a gente é amigo há 20 anos, mas é uma viagem gigante ser amigo do Rodrigo, porque eu sempre fui fã. Sempre fui fã, sempre admirei, imitava o Rodrigo, tenho foto em casa com o casaco da Nicoboco, com a viseira pra trás, assistindo o Raul Gil, esperando ele entrar, sabe? É muito doido mesmo, poder ser amigo dos meus ídolos e, nesse caso, ser irmão dele, porque as pessoas olham pra ele, pra mim e lembram dele. E esses 20 anos aí que eu não vim, eu fui representado aqui. Com certeza. Em todas as vezes que ele veio. Exato. E assim sempre será. E falando musicalmente, assim, quando você entrou no Exalta e empregou aquela característica sua ali no Exalta, quantos por cento tem de Rodriguinho nisso? Noventa e oito. Acho que foi só a primeira ali, o Estrela, que eu participei. É só a primeira, só a Estrela, porque a gente se conheceu logo em seguida. Já veio pronto, já veio pronto. A gente se conheceu em 2003. Não? Cara, a gente tem 21 de amizade, velho. Ele cai essas contas, ele sabe essas contas, eu não sei. Eu subo no palco e ele fala, essa aqui é 2006. Não sei se é 2003. Nem lembra. Vejo perceber que a gente já tem mais de 20. Ai, que louco. Quando a gente se conheceu, acho que a gente tinha acabado de lançar o Alegrando a Massa. O Gabi tinha quatro, três, quatro. É, o Gabi era criança, cara. E aí, então Estrela já tinha. Depois desse álbum, veio o Esquema Novo. Sim. E aí, naquele álbum, Graça, foi a nossa primeira música a ser gravada. E acho que Graça muda tudo. Inclusive, eu regravei Graça agora no Acústico de Paris. Vai ficar lindo, isso, inclusive. Caraca, velho. Numa onda diferente, né? Uma onda diferente, é legal. Não, e essa música... Depois de Graça. Graça? É sim. É. Eu, Rodrigo, Oscar Tintel e Bozo Barretti. Acho que é só eu, você e o Bozo. Não, tem o Oscar. Eu não tenho, não, cara. Não, tem? Acho que nessa, não. Era a minha e do Bozo e você entrou. É? É. Bom, é isso. É uma música que até hoje as pessoas pedem. Tinha uma menina com cartaz hoje aqui. Canta Graça. Muito louco. É uma música que representa muito o que você veio trilhando como identidade, né? Dentro do samba, não é, cara? Exato. Ela mudou. Ela mudou muito pra mim, né? Das pessoas... O meu jeito de compor, depois que comecei a compor com o Rodrigo, do R&B, entrar na minha veia, né? Essa semana eu tive a felicidade de ir no show do Usher, quem me apresentou o Usher foi o Rodrigo. E a partir dessa nossa mudança do jeito de compor, isso mudou o Exalta, né? Total, total. Porque foi uma música que naquele momento não teve um impacto muito grande, mas com o tempo ela foi crescendo, ela foi crescendo, ela foi crescendo. E aí quando chegou no Pagode do Exalta, a gente teve que gravar ela no Pagode do Exalta, porque nesses dois anos ela ficou gigante. É. E dali pra frente a gente imprimiu esse nosso jeito de fazer música, que não foi nada pensado, zero pensado. Foi natural, né? Foi natural, totalmente natural. E assim, ele compõe de um jeito com o meu irmão, ele compõe de outro jeito com o Gab, ele compõe de outro jeito comigo. É uma impressão mesmo. É. E pra você, assim, Rodrigão, por exemplo, você ver como... onde o Tiaguinho chegou e saber que você teve uma culpa direta nisso, né? Quer dizer, deve ser um sentimento muito foda, né, cara? Cara, você sabe que pra mim é uma coisa... Eu estive tão perto das coisas... Aham. Que eu não sinto isso, sabe? Pode ferro. Às vezes eu olho e falo, caramba, olha o tamanho que ele tá. Eu penso assim, às vezes, eu falo em casa com a Bruna, eu falo, olha o tamanho, cara, é tipo... Mas eu não tenho essa coisa de sou pertencente, porque é tudo, parece que é uma extensão mesmo, sabe? Tipo, nunca foi pensado, né? Vamos, nunca foi. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz pra tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link tá na descrição da comunidade Fora da Média, seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos pra você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.